Já sei, vai dizer que eu parei a sua mulher gata com o seu óculos, mas eu adoro. Se você não gosta, não use um óculos parecido com o meu. Seguinte, esta pergunta é muito recebida lá no meu direct do Instagram. Sim, várias pessoas têm a mesma dúvida e a dúvida é o seguinte, se eu tenho um perfil pessoal e eu preciso de um perfil profissional, eu devo criar um perfil novo ou eu devo utilizar o meu perfil pessoal como perfil profissional? O que você acha, cara pálida? Então é o seguinte, eu tenho um perfil pessoal no Instagram, mas eu comecei a trabalhar como social media, como psicóloga, como advogada, e aí eu estou em dúvida, eu preciso de um perfil novo, preciso ter um perfil pessoal e um profissional ou eu pego esse meu perfil pessoal e transformo num perfil profissional? O que você acha, cara pálida? Na minha visão é o seguinte, o que eu fiz, o que eu faria e o que eu indico para as pessoas que façam, com raras exceções, eu indico que você utilize o seu perfil pessoal e transforme no seu perfil profissional, sendo que você vai ser agora a rejânica e a social media, antes você era só a rejânica, mas agora é a rejânica e a social media. Ou seja, se você utilizar o seu nome no Instagram, no Facebook, no YouTube, nas suas redes sociais, você deve sim pegar o perfil do Instagram da pessoa rejânica e transformar o perfil num perfil de profissional de social media. Por que? Explica. Gente, vem comigo no raciocínio. As pessoas que estão no seu perfil pessoal, elas são seus amigos, sua família, as pessoas que mais gostam de você e essas pessoas, elas têm que saber o que você faz, porque são essas pessoas que vão indicar o seu trabalho. Sim, você tem a sua mãe, que ela vai entender que você gerencia redes sociais, aí vai uma amiga dela lá, que tem uma fábrica de chapéu, e aí a sua mãe vai dizer, minha filha trabalha com isso, que você está precisando divulgar os seus chapéus nas redes sociais. E aí o que acontece? A sua mãe indica o seu perfil para essa amiga dela. E aí o que acontece? A amiga dela entra lá e vê que realmente você trabalha com aquela coisa que a sua mãe falou. Mas não é só isso, digamos que você tenha uma conhecida que seja também a sua nutricionista, e essa sua conhecida passa a seguir você no Instagram, porque ela estudou com você lá no colégio, no segundo grau, o segundo grau é coisa de velha, no ensino médio. E aí ela viu que agora você trabalha com redes sociais, ela viu que você agora faz um trabalho de social media, então vai acontecer o quê? Ela vai naturalmente falar com você sobre o serviço que ela está precisando contratar. Sabe quantas vezes aconteceu isso comigo? Milhões! Eu comecei a atender os dentistas, que foram meus professores, que foram meus colegas, esses foram meus primeiros profissionais da área da saúde. Imagina se eu tivesse criado um perfil novo, né, Regiane Social Media, até a pessoa me achar, até a pessoa saber, então assim, a pessoa já está lá na sua rede, você já tem mil e poucos seguidores, já tem uns amigos ali que já fazem parte do seu network. Essas pessoas precisam saber da sua nova ocupação, porque essas pessoas serão os primeiros divulgadores do seu novo trabalho. Fechou? Entendeu? Captou? Ah, Regiane, mas acontece que no meu perfil pessoal tem coisas que ninguém pode ver, só os meus amigos mais próximos. Bom, aí se você exclui essas coisas que são pecaminosas, que podem manchar a sua imagem, que pode fazer com que uma pessoa não te contrate, se você faz questão de manter isso ali, não sei se é o caminho, entendeu? Porque se tem alguma coisa que alguém não pode saber se te contratar, talvez você não deva ser contratado por essa pessoa mesmo, porque, né, a vida da gente é, ah, mas eu não quero mostrar que eu bebo. Você bebe, você vai à festa, qualquer pessoa bebe, vai à festa, qualquer pessoa tem um passado. Inclusive, se você olhar lá o começo do meu Instagram, você vai ver só coisas pessoais, porque era um Instagram pessoal, depois que eu comecei a agir como uma profissional no meu perfil. Ah, e eu começo de uma hora pra outra? Sim, começo de uma hora pra outra. Amanhã, começo a postar sobre aquilo que você faz, sem problema nenhum. Valeu? Então, espero que esse vídeo seja útil. Pra mim, vai ser muito útil. Espero que seja pra você também. Por quê? Porque toda vez que alguém me perguntar, essa pergunta linda, o que eu faço no meu perfil pessoal? Começo outro? Ou pego aquele pessoal e transformo em profissional? Eu vou mandar esse vídeo para a criatura, porque aqui está tudo que eu penso sobre esse assunto. Valeu? Então, até... Ai, se inscreve no canal. Não esquece. Gente, eu não se esqueço de pedir pra se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Me deixa um comentário, me deixa um like, pelo amor de Deus. Se não, a equipe está lá que vai me enxergar, dizer que o meu canal não cresce, porque eu não peço esse tipo de coisa. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí